Então, vamos aqui continuar falando de como você começar a utilizar os óleos essenciais de uma maneira natural, uma solução natural para a sua saúde física e também emocional. Mas hoje eu vou falar de um óleo que é muito legal, que muitas pessoas não conhecem ou não utilizam muito ainda, que é o Intergreen, né? E aqui, eu estou com ele aqui na minha mão, é o Intergreen, ele tem essa tampa de segurança, tá? Você tem que apertar ele aqui, apertar, girar para poder tirar e poder utilizar. Mas normalmente a gente não utiliza ele de maneira aromática, né? Dá para utilizar mais na maneira tópica. Por quê? Porque eu vou mostrar as propriedades. Quem já é membro da nossa comunidade aqui, que pode ter esse óleo com desconto, né? Você pode ter 25% de desconto. E também, se você, de repente, está nesse momento assistindo esse vídeo e quer ganhar de presente, tem alguns presentes que a gente dá, tem sorteios na nossa comunidade, você não sabe. Entre em contato comigo, já curte aqui o vídeo, já manda um comentário e na descrição do vídeo tem o meu site, contato para você baixar ali o guia sobre os óleos essenciais, que são materiais complementares gratuitos para você. E falando desse Intergreen, eu queria trazer algumas informações da literatura. Quem está com a comunidade com a gente, a gente indica algumas literaduras, tá? Você não precisa ser o expert nos óleos, mas é interessante você ter um fundamento, porque é científico, é algo que está embasado em estudos, então você tem um fundamento que te faça ali entender um pouco mais a fundo do porquê que aquele óleo tem aqueles benefícios e como que a gente utiliza aqueles óleos. Claro que quem está na nossa comunidade pode ganhar o livro digital, que são dois livros que a gente sempre fala dessa literatura mais indicada, mais simples até de consulta. E também pode ganhar a plataforma, que é uma plataforma online, que você ganha uma senha e acessa por essa senha quando você se torna membro, já para ter os óleos com desconto. E aí você consegue ter um curso de oito aulas, que é a educação continuada, os principais temas, e depois você pode avançar para mentorias especiais e participar de sessões tiradúvidas, né? Como a gente sempre está fazendo encontros, está colocando ali um grupo também de apoio que você vai ter. Então isso aqui eu só estou dando esse resumo, se caso você caiu aqui e não sabe, ou alguém te enviou esse vídeo, faça ali, né? Entra em contato aqui no link da descrição e faça parte ali, conheça um pouco mais, porque hoje tem soluções naturais para você apoiar a sua saúde. Então nesse Intergreen, voltando ao Intergreen, vamos falar dele aqui. Então o que a gente tem dele que eu gostaria de mostrar? Primeiro a parte da literatura, tá? Uma das literaturas que a gente tem, e aí eu vou te mostrar aqui, por exemplo, ele é também chamado de Galtéria, talvez você já ouviu falar o nome dele, de Galtéria, que tem um nome científico, tá? Da família botânica. Então isso aqui é mais para quem gosta, né? De se aprofundar um pouco mais. Mas o que eu acho interessante é você saber que existe um suporte na saúde, então você pode utilizar ele preventivamente, ou se você estiver passando por uma questão, para dar um suporte. Ele é um remédio, não é nada disso, tá? Você vai continuar o seu tratamento, vai continuar fazendo as suas questões de médicas, né? Que o médico está te aconselhando, mas não tem nenhum problema se trazer uma coisa natural de uma procedência que os óleos do Terra têm. Se você não conhece aqui também, eu tenho os vídeos e tem informações no Guia Definitivo, explica mais sobre outros protocolos, outros processos, protocolos que a do Terra segue para manter a pureza, então você tem um certificado. Então a gente está falando desse óleo, que é um óleo que a gente consegue ter essa qualidade superior. Mas o que ele apoia? O uso comum que ele tem, principalmente dores. Então questão de dores articulares, dores ósseas, esporões, né? Tem pessoas que tem, você pode estar fazendo um uso tópico, fazer uma diluição e usar naquela região específica que você tem. Então muitas pessoas também no esporte utilizam pessoas que são fisioterapeutas, na massagens, então inclusive parceiros, né? Se você ainda não é parceiro da gente, saiba que existe essa possibilidade de você ter uma parceria, levar isso para o seu espaço e oferecer um benefício a mais para os seus clientes e você também ter uma renda complementar com isso. Então depois, quem quiser também entra em contato e fala isso, a gente vai falar sobre essa informação. Mas além disso aqui, né? Para mostrar para vocês aqui algumas propriedades, ele é um analgésico, então precisamos de dores, anti-inflamatório, tem propriedades, né? Que te ajudam em sentido anti-rheumático, anti-séptico, anti-spamódico, até pode dar para usar como desinfetante. E uma característica interessante que ele é também conhecido como aquecedor, né? Porque o óleo que você faz a massagem, ele está no Deep Blue, que é um blend, que é normalmente utilizado e mais comum, mas esse óleo, o Deep Blue, tem um efeito refrescante, o Winter Green tem um efeito mais aquecedor. Então para aquele dia até que você quiser aquecer, fazer um aquecimento, é bem interessante você usar o Winter Green, né? O Galtéria, como era conhecido. Uma das principais propriedades que ele tem é o Salisato de Metila, tá? Que hoje em dia muitos produtos colocam lá, se você for ler, tem, né? Realmente produtos analgésicos para quem pratica esporte, dores e tal, mas são sintéticos. Isso aqui é natural, então você pode utilizar de uma forma natural, né? Em vez de comprar uma coisa sintética que pode ter um efeito colateral, e você também não sabe a procedência, aí eu vou mostrar a procedência do que você levando para a sua casa, o que isso aqui pode estar ajudando algumas outras comunidades ao redor do mundo. A outra literatura, né, que a gente tem, que também fala aqui do Winter Green, é um pouquinho mais, ele já dá mais prático ali, né? As questões principais que ele pode apoiar, então é reconfortante, alívio, reparação. Tem gente que tem questões ósseas, né? Então, com outra, reumatismo, dá para apoiar. E essa aqui eu achei muito interessante, eu não conhecia, que era o clareamento dos dentes, tá? Então, o que eu vou utilizar? Eu já utilizo um creme dental, que é o creme da Duté, chama UmGuard, e esse creme dental clareador, ele não tem flúor, tá? Que é importante você procurar um creme dental que não tenha flúor, depois eu falo sobre isso em um outro vídeo. Mas aqui, eu vou começar, vou até fazer um react ali, vou tirar uma foto, e vou fazer como que eu iniciei, né? E o creme dental clareador já me ajudou na questão de tarto, sem colocar óleo nenhum, porque ele já tem óleos essenciais. Mas vou potencializar com o Winter Green, então vamos fazer na prática, né? O ideal é a gente fazer na prática, você coloca uma gotinha no creme dental, escova o dente, faz o bocheche e você cospe ali, né? Não é um óleo para você fazer uso interno, não, tá? Não se toma ele. Tem alguns que pode e outros não. Então, questões ali de aquecimento, como eu falei, artritis, câimbras, né? Neuraldias. Tem muitas pessoas que têm essas questões de câimbras, então, falo de esporte, às vezes até não tá fazendo esporte por causa dessas questões ou de dores ou articulares. Esse é um óleo que pode ajudar nesse processo, tá? Então, aqui o emocional de obstinado, pra sair do obstinado pra aceitando, né? Pra você se aceitar. Então, aqui é mais uma questão, né? Pra vocês conhecerem os óleos individuais. E esse integrinho eu quis trazer pra você. Pra você conhecer melhor como que ele funciona. Agora eu vou passar o quanto que você tá ajudando, né? Comunidades que é onde colem a planta e extraem. E a Duterra tem o processo dela de co-impacto. Então, quando você leva esse vidrinho, que você pensa, ah, um vidrinho com óleo essencial aqui dentro e tal, você não sabe o que tá por trás do frasco e quantas pessoas são impactadas quando você começa a cuidar da sua saúde e você também tá levando bem-estar pra essas famílias. Então, eu vou dar um exemplo desse co-impacto. Se você quiser saber mais, quiser ter essa informação, curte aqui, compartilha, né? Já se inscreve pra gente poder estar sempre conversando com você e mostrando esses benefícios que os óleos trazem pra nossa vida e a vida de outras pessoas ao redor do mundo. Então, quiser ter acesso à nossa comunidade, entra no site aqui da descrição, manda uma mensagem pra mim, deixa um comentário que eu já entro em contato com você pra gente poder ter os óleos com suporte, com benefícios a mais, poder participar de sorteios também. E olha o que você pode estar apoiando essas pessoas. O que está nesse bóton? Eu digo amor. Você vê, no Nepal, living is hard and opportunities are scarce, especially after the terrible earthquake. For years, I was unemployed. My family of five lived in a one-room hut with a tin roof. But then doTERRA welcomed me as a harvester and lifted my entire family out of poverty. Each morning when my children are sleeping, I collect beautiful wintergreen leaves for which doTERRA guarantees a fair market price. What's more, through doTERRA's co-impact sourcing initiative, my loved ones have hope. My children are now in school thanks to donated uniforms. My husband's business is growing thanks to help opening a shop. We've even been able to secure our own land thanks to their help. And most beautiful of all, on that land, doTERRA helped construct a new earthquake-resilient home. I never dreamed we'd call a house like this at home. But this story isn't unique to us. doTERRA is empowering our entire community. We all feel safer after doTERRA funded the construction of our new modernized hospital and renovated our earthquake-damaged schools. And we all feel more self-sufficient after doTERRA opened a lab to teach sustainable agricultural practices to students and farmers alike. This remarkable journey of love doesn't end here. Each morning, I take the wintergreen leaves to doTERRA's community distillation unit. The site responsibly employs local artisan distillers who carefully capture wintergreen's natural therapeutic properties. Then, the precious oil makes its way to doTERRA's state-of-the-art lab, where scientists apply the most advanced tests to ensure the oil's purity and potency. doTERRA has even partnered with over 100 research, university, and medical facilities to find the best applications of essential oils. Ultimately, doTERRA does this all because it cares about your family as much as it cares about mine. What's in this bottle? I say love. Nossas iniciativas de fornecimento de wintergreen têm ocorrido em certas partes do país onde o wintergreen se desenvolve bem e cresce naturalmente, e pudemos fazer parceria com as comunidades dessas regiões para ajudar a criar empregos de longo prazo ao obtermos o wintergreen por meio de... Obtermos esses diferentes óleos do Nepal, que crescem e se desenvolvem nessas diferentes regiões, podemos aumentar nosso impacto e expandir nossa participação em todo o Nepal para levar desenvolvimento sustentável de verdade e empregos duradouros a essas regiões bem rurais que tanto precisam. Subir para colher é desafiador e perigoso, subir não é tão difícil. Mas se estiver chovendo, é quase impossível descer. A colheita só dura de 15 a 20 dias e, embora seja difícil, é um jeito de ganhar dinheiro. E para mim vale a pena. É artesanal no campo, e ao escavarem a raiz do solo, precisam certificar-se de colocar pelo menos 10% da raiz de volta no solo, para que uma nova planta se desenvolva a cada ano. Para organizarem-se melhor, ao terem um comprador direto que investe no bem-estar deles e investe em seu sucesso. Poderemos ajudar a estimular uma expansão e um crescimento maior desta forma de cooperativa. O que é que você vai achar? O que é que você vai achar? O que é que você vai achar? Obrigado.